Olá, ouvinte, Estadão e SPN no ar, os segredos do esporte. Hoje nós vamos falar de calendário do futebol brasileiro. Parece um bicho papão, ninguém se entende quando o assunto é calendário. Jogadores, dirigentes, jornalistas e você que ama, que gosta, que torce, que vai ao estádio de futebol, sofre muito com isso, porque o calendário realmente é conversa de maluco aqui no Brasil. E para falar do assunto, eu tenho um mestre em administração pública, que é o Luiz Felipe Chateaubriand. Luiz Felipe Chateaubriand fala com a gente direto do Rio de Janeiro e nos últimos anos ele veio se especializando no tema calendário e chegou inclusive a escrever livros a respeito dele. Vamos saber mais sobre o que pensa o Luiz Felipe Chateaubriand a respeito do calendário e quais as propostas que ele teria para melhorar esse monstro que tanto atrapalha o futebol brasileiro. Chateaubriand, seja bem-vindo aqui ao Segredos do Esporte. É uma honra tê-lo conosco aqui hoje. Olá, Calçadio. Prazer é todo meu estar conversando com você. Chateaubriand, explica primeiro para gente, assim, você é um mestre em administração pública, você também tem pós-graduação em comércio exterior, é bacharel em administração, você se preparou bem para tratar de outros temas, mas foi entrando na questão do calendário, acredito eu, que por pura paixão pelo esporte. Fala um pouquinho dessa tua vida até você chegar a esse calendário do futebol brasileiro. Como é que foi? Bom, Calçadio, a história é um pouco curiosa. Eu, quando tinha 14, 15 anos e acompanhando o futebol dos anos 80, a gente já ouvia falar nessa discussão no calendário, né? Inclusive o Juca Kifuri, que é seu colega de ESPN, foi uma espécie de grande defensor da ideia da reforma, da modificação, né? Um pouco antes dele, até o João Saldanha já falava sobre a necessidade de se ter um calendário bom no futebol brasileiro, se referia a isso como um projeto primordial para o nosso futebol, do ponto de vista da gestão. Tivemos lá nos anos 80 também a experiência da Copa União, que foi uma espécie de esboço para se tentar fazer algo e eu tomei gosto pelo assunto já lá na minha adolescência, né? E uma vez indo trabalhar com esse campo da gestão, eu também sou professor universitário na área, né? O assunto sempre teve vivo para mim, eu sempre tive curiosidade e interesse de propor algo que fosse viável para melhorar essa estrutura e a gente percebe que passadas duas décadas o problema persiste, né? Então as propostas estão aí para tentar ajudar o futebol brasileiro de alguma forma. E nessa tua última obra, no último livro que você escreveu, você tem uma proposta para os clubes e outra para as seleções, você entende que é necessário ter, eu lembro até em obras anteriores, você concentrava muito nos clubes, eu também entendo que a base é o clube de futebol e não a seleção, é que a seleção é um negócio da CBF, logo a CBF administra o negócio dela, que é a seleção, e larga os clubes, abandona os clubes, cada um pedido seu. Mas hoje você, no teu mais recente livro, você trata de dois calendários, né? Entende a importância dos dois. Eu queria que você começasse falando, qual é o centro do teu pensamento a respeito do calendário? Qual é a base? Quer dizer, como que você enxerga o que nós temos hoje e o que poderia ser feito para melhorar? Bom, então primeiro, como é que eu enxergo o que nós temos hoje? Na verdade, você tem um calendário que abarrota os grandes clubes de jogos um atrás do outro, né? É bem verdade que alguns anos atrás esse cenário até era um pouco pior do que é hoje, mas ainda continua um cenário de excesso de jogos para os grandes clubes, né? E para os clubes pequenos, o quadro é exatamente o oposto, eles jogam aí os estaduais dois ou três meses e depois eles ficam sem jogos uma temporada inteira, né? Então, entre cerca de quase 800 clubes profissionais que se tem no futebol brasileiro, né? Você tem mais de 600 que ficam jogando dois, no máximo três meses por ano, o que é ruim, e do outro oposto, o clube grande jogando mais do que deve. Então, deveria haver um equilíbrio tanto para o clube grande jogar menos, né? E ter um produto com melhor visibilidade, como o clube pequeno poder jogar mais, né? Sobre a estrutura que eu proponho no meu livro, são três ideias, três premissas que eu considero fundamentais. A primeira é adequar o calendário do futebol brasileiro ao futebol europeu, né? Eu entendo que você tendo essa estrutura com os calendários discrepantes, né? O que que acontece? Por exemplo, o que aconteceu agora, o Santos ficar sem o Neymar, né? Durante quase dez jogos, porque o Neymar tá nas Olimpíadas. Se você tivesse uma estrutura como o calendário do futebol europeu, uma estrutura equilibrada, uma... o que os calendários fossem paralelos, você não teria esse tipo de situação, né? Além da grande questão da janela, que também sempre é colocada. Então, a primeira ideia é essa. Vamos adequar ao calendário europeu. A segunda ideia é... eu entendo que a competição mais importante do calendário é o Campeonato brasileiro. Então, se a competição mais importante é o brasileiro, você pode colocar o brasileiro, as suas trinta e oito rodadas, pra serem jogadas em finais de semana, que são as datas nobres, né? Existem datas suficientes pra isso, né? É óbvio que se você vai usar os finais de semana para os brasileiros, você precisa utilizar os meios de semana para as outras competições. E a terceira é aquela premissa que já tá na boca do povo, né? Quando há jogo de seleção, não deve haver jogo de clube. E você percebe que isso tão não é cumprido que acabamos de ter um jogo do Brasil contra a China numa segunda-feira, quando o domingo teve rodada do Campeonato Brasileiro. Isso é inadmissível. Nenhum país do mundo civilizado do futebol tem esse tipo de situação. E nessa tua proposta de calendário, você prevê quanto tempo para férias e pré-temporada? Então, eu prevejo um mês para férias e um mês para pré-temporada. Os outros dez meses ficariam para competições oficiais, tá? O calendário, ele começaria no dia primeiro de julho de determinado ano e terminaria no dia 30 de junho do ano seguinte, né? Sendo que o primeiro desses 12 meses seria a pré-temporada, os dez meses seguintes seriam a temporada oficial e aí o décimo segundo mês seriam as férias dos jogadores. E aí que é o primeiro pepino do calendário, não é, Chateaubriand? A televisão não conseguiu ainda entender a validade e a necessidade de 60 dias sem futebol, que seriam 30 de férias e 30 para a preparação dos jogadores. Então, a gente vai com 40 dias, tem que ter algum jogo na televisão e que se dane o jogador, os times capengas e outra, muito mal preparados na época mais quente do ano, né? Que é a volta das férias com 15 dias de pré-temporada, que não dá nem para chamar de pré-temporada. Na verdade, com 15 dias o jogador está se arrastando num calor de 30, 40 graus, às vezes. Então, sem dúvida, é, isso é um dos problemas mais sérios, né? Se você tivesse um mês de pré-temporada, 30 dias de pré-temporada ao invés de 10, né? No máximo 15, como você está dizendo, o jogador já poderia entrar na temporada regular com muito melhor preparado e, consequentemente, a qualidade dos espetáculos seria melhor, né? Obviamente, se a qualidade dos espetáculos for melhor, a televisão também ganha com isso, né? Então, é, enfim, é muito melhor você ter 10 meses de futebol com qualidade do que você ter 11 meses de futebol com a qualidade decrescente, porque não houve uma preparação adequada. E, Chateaubriand, como é que ficam os estaduais na tua proposta? Olha, exemplo do que acontece com você, eu também não sou muito fã dos estaduais, né? Agora, eu entendo também que para você propor algo que possa ser aceito, né? A gente não está nessa de poeta. A gente, na verdade, quer propor algo que seja viável, né? A gente tem que destinar algumas datas aos estaduais, mas eu concebo estaduais menores, com menos datas, com menos participantes e jogados durante a temporada às quartas-feiras, né? Se você consegue trazer os estaduais para as quartas-feiras, para os meios de semana, guardando todos os finais de semana para o Campeonato Brasileiro, você já está conseguindo um avanço, né? Porque não está estorvando o Campeonato Brasileiro, tá? Uma situação que realmente me deixa chateado em termos de calendário é ver, digamos, que um São Paulo vai jogar com um Rio Branco de Americana pelo Paulista no Morumbi no domingo, aí vai jogar com o Vasco pelo Brasileiro no mesmo, no Campeonato Brasileiro, às quartas-feiras. Ou seja, você bota o jogo menos importante da competição, menos importante em um domingo, e o jogo que é mais importante da competição, mais importante é na quarta. Para mim, isso não faz sentido. É, eu realmente não morro de amores pelos estaduais e, olha, a minha vida de torcedor de arquibancada foi muito em função dos estaduais, porque ali nos anos 80, eles eram muito fortes, né? Eles duravam seis meses, então, toda rivalidade, mas hoje você olha para o calendário e para a necessidade dos clubes e eu consigo entender perfeitamente que estadual é bom para quem precisa dele. Para quem não precisa, é coisa, a pessoa, o time, por exemplo, futebol do estado do Piauí, tem que ter um estadual que dure dez meses, porque não existe outra competição, praticamente não existe. Agora, o estado de São Paulo, e está provado, Chateaubriand, está provado pelos últimos campeonatos. Os grandes não levantam mais o estadual, os grandes não servem mais para salvar os pequenos, e essa era a ideia que era vendida, né? O grande vai salvar o pequenininho, e não vai, o pequenininho recebe o grande e põe para jogar diante da torcida do grande, porque ele quer o dinheiro e não está afim de crescer. Aham, pois é, isso é uma falácia realmente, eu concordo com você. Agora, eu só acho que existem restrições políticas para você terminar com eles completamente. Sendo mais específico, Calçade, o que eu proponho no meu livro, que você reduza as atuais 23 datas, por exemplo, do Campeonato Paulista, para 13 datas, né? E que essas 13 datas sejam em quartas-feiras ao longo da temporada, ao invés de ocupar em domingos, né? Obviamente, se você reduz de 23 para 13, por decorrência, você também está falando com uma estrutura de clubes menor, uma estrutura mais enxuta, né? E sempre se desejando fórmulas de disputa atraentes, sem inventar muito, sem querer reinventar a roda, né? A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco, porque, claro, a sobrevivência dos pequenos é importante, o estadual é curto, porque eles não aguentam a carga salarial de tudo, de construir a temporada toda, eles não conseguem, eles conseguem funcionar 3 meses, e isso também não é futebol. Mas a gente fala mais dessa questão daqui a pouquinho, no segundo bloco, aqui do Segredos do Esporte, hoje eu converso com o Luiz Felipe Chateaubriand, que é mestre em administração pública, e um desses fanáticos por futebol, a área dele, calendário, é, gente, tem gente que estuda só o calendário, o Chateaubriand, além de estudar outras coisas, adora o calendário, vamos ver se ele dá um jeito no calendário até o final do programa, já já voltamos.